AudioMicro.com Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Victor e dessa vez estamos aqui para mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui para fazer um tutorial muito interessante para vocês, que é como fazer o efeito do personagem Mercúrio do X-Men, beleza? Mas antes de tudo eu peço que vocês deixem seu like e compartilhem para pelo menos um amigo, ative o sininho e se inscreva no canal, beleza? Pessoal, eu também peço que se você quer o seu canal divulgado, aguarda até o final que eu tenho alguns avisos muito importantes, ok? Então por favor assista esse vídeo e aguarde até o final. Bom pessoal, esse tutorial a gente vai fazer no After Effects, então é um pouquinho mais complexo, tá? Mas igual é bem fácil, teoricamente, de se fazer, beleza? Então vamos começar aí pessoal, como é que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui o nosso vídeo e tudo, e a gente vai selecionar a parte onde a gente vai mexer com a bala. Eu vou ensinar vocês também como fazer o efeito de super velocidade e tudo isso de novo. Eu sei que eu já ensinei, mas no After eu não cheguei a ensinar. Tá beleza pessoal, vou achar aqui a parte onde eu pego a bala. Aqui eu peguei a bala. Então o que a gente vai fazer pessoal, é vir aqui com a nossa bala, jogar para cima da nossa track e agora a gente vai diminuir aqui o tamanho dela e tudo. Agora a gente vai jogar ela aqui para cima. A gente pode usar aqui o range para a gente mover aqui o nosso vídeo. Depois a gente volta aqui no nosso cursor e a gente já coloca a bala ali na nossa mão. Beleza, o que a gente vai fazer pessoal, agora é abrir aqui a camada do nosso vídeo. Clicar aqui nesse risquinho aqui, nessa flechinha, tá vendo? Clica aqui e a gente vai abrir o transform. Vai vir aqui em position e marcar aqui um keyframe, que é clicando nesse reloginho. Beleza, marcou o keyframe, a gente vai para o início do vídeo e a gente escolhe mais ou menos onde a gente quer que entre o tiro. Tá, aqui a gente vai querer que entre o tiro, então a gente vai marcar aqui mais um keyframe. E vamos mover ele um pouquinho para trás, tá? A gente quer fazer aquele efeito de slow motion. Então o que a gente vai fazer é vir aqui e diminuir aqui nesses números, beleza? Você puxa para a esquerda e ele vai puxando aqui o tiro. A gente diminui ele para ele ficar um pouco mais para trás. E daí vai dar o efeito dele indo para frente em câmera lenta, como se a bala estivesse parada e vindo em câmera lenta e tudo mais. Beleza, o que a gente vai fazer agora, pessoal, é voltar aqui no início, escolher a parte que a gente quer que entre o tiro. Vou escolher mais ou menos aqui e a gente vai diminuir bastante até ela sair aqui da nossa track, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vira aqui, puxar bem, puxar bem até ela sair. Ainda está muito lento, então o que a gente vai fazer? Aumenta mais aqui, dá um zoom aqui na nossa track. E vamos mover esse aqui e firme mais para perto ainda. E vamos ver. Agora sim, agora tá bom o suficiente. Não pode ser muito lento, né, pessoal? Um tiro, dá para diminuir até um pouquinho ainda, dá para deixar mais perto. Agora vai ficar um tiro mesmo, vai ser rapidão. Tá, o que a gente vai fazer agora é adicionar um motion blur, né, pessoal? Que é para deixar aquele rastro. A gente vai clicar aqui, ó, nessas duas bolinhas, tá vendo? Clica aqui nessas bolinhas, aqui na caixinha embaixo delas. Clica ali, adiciona um motion blur, clica aqui em cima, pronto. E o que a gente pode fazer agora, pessoal, é a gente ver certinho ali como é que ficou e tudo. Beleza, entrou o tiro. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer, pessoal, é a gente ir lá para a parte onde a gente vai mexer com a bala, né? E daí a próxima parte do nosso tutorial, o tiro já foi feito. Para quem não sabe, aquele efeito tiro ali do início, eu já ensinei a fazer. Se vocês querem aprender, dá uma olhada aí no canal, eu já ensinei a fazer, beleza? Agora vamos ali onde a gente mexe com a bala. Vamos achar, vamos achar. Aí, beleza. Aqui que a gente vai pegar a bala. Então o que a gente vai fazer é já deixar marcado aqui o position. É só ir apertando a tecla Page Down, tá? Que a gente vai passar um frame. Se você não sabe onde a tecla Page Down pode estar escrito ou Page Down, literalmente, ou pode estar escrito PGDN, tá? Geralmente fica perto ali do Print Screen, do ROM, dessas teclas, ok? Vou dar uma procurada no seu teclado e ver o que você acha. Vai apertando Page Down e vai movendo aqui a bala para onde você achar melhor. Eu vou diminuir aqui a qualidade porque meu computador não está aguentando direito. Beleza? Vai dando Page Down e vai animando. Como a gente fez o sabre de luz, né, pessoal? Agora eu vou dar um corte. Quando eu terminar, eu volto, tá? Vamos ver. Ele pegou a bala. Aí, ó. Você pode ver. É muito simples de fazer, tá, pessoal? Vai de vídeo para vídeo para saber a velocidade. Mas assim, é muito fácil de fazer, beleza? E é muito legal o efeito que dá. Essa primeira parte aí da bala já está pronta. Se você quiser fazer a super velocidade agora, né, pessoal? Vou ensinar vocês também, tá? Beleza. O que a gente vai fazer é vir aqui com a nossa agulha e achar exatamente o momento onde o nosso personagem vai começar a se mexer, que é aqui. Então a gente vai apertar a tecla Ctrl Shift D para a gente cortar o pedaço onde a gente vai começar a fazer o efeito. E vamos até o momento onde a gente para, que é aqui. Beleza. Parou aqui, Ctrl Shift D novamente e separou. Beleza. Agora o que a gente vai fazer, pessoal, é vir sobre a track aqui que a gente separou. Aqui a camadinha onde a gente separou que vai ter o efeito e tudo. Botão direito. Time. Time Strip. E agora a gente vai colocar o número 3, tá? Isso já vai fazer toda a super velocidade para a gente. A gente vai procurar o efeito chamado Force Motion Blur aqui. Beleza. E a gente vai jogar para essa camada do vídeo. E pronto, pessoal. Já adicionou aqui o rastro e tudo, ó. Vocês podem ver. Vou mostrar aqui para vocês. Está ali o rastro. Como vocês podem ver, ficou muito legal. E foi dessa forma que eu fiz esse efeito e vocês viram no início. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Não tem esquema mesmo que vocês viram. Deixa o like se você gostou do vídeo. E agora a gente vai ter aquele aviso que eu prometi para vocês. Bom, pessoal. Primeiro aviso. A gente vai voltar com as nossas lives, tá? Naquelas lives que eu divulgo vocês, que eu converso com vocês e tudo. A cada 5 vídeos vai sair uma live, beleza? Só isso mesmo. E depois, agora, a parte que mais interessa a vocês e a parte mais importante desse vídeo. Espero que vocês todos estejam ouvindo. Que é uma grande oportunidade para vocês crescerem aí o canal de vocês. Eu estou querendo abrir. Não é um concurso porque não vai ter uma escolha, assim, de conteúdo e tudo. Vai ser todos. Tipo, todos que participarem já vão ser divulgados. Todos, todos, todos que participarem. Como é que vai funcionar? Vocês vão pegar um dos nossos vídeos que eu ensino a fazer um efeito especial. E vocês vão gravar um clipe. Seja ele uma curta-metragem, melhor ainda, se tiver uma história e tudo. Mas caso vocês não consigam fazer uma história, vocês podem postar aí um vídeo simplesmente mostrando esse efeito, tá? Só isso. Vai postar aí no seu canal com o título Efeito Manual Nerd. Se você quiser colocar mais alguma coisa, pode botar. Mas tem que constar no título Efeito Manual Nerd, beleza? E o que vocês vão fazer? Claro, requisito mínimo, né? Tá inscrito no canal e tá divulgado o nosso canal no Facebook, tá? Eu vou olhar todos esses requisitos. Se tiver certinho, eu vou botar aqui no nosso canal o seu vídeo. Isso mesmo. Eu boto o link do seu canal, falo do seu canal, o seu logo e tudo isso eu coloco. Isso é uma forma de você já dar uma divulgada e crescer no seu canal, beleza? E como é que vai funcionar? Ah, depois de fazer todo o vídeo, é claro, bota o link aí do seu vídeo nos comentários deste vídeo, beleza? Só isso. É muito importante vocês participarem, que é uma grande oportunidade pra vocês. Eu acho que vocês vão adorar. Muito obrigado, pessoal. Foi isso, não se esquece de participar. E, pessoal, é isso mesmo. Muito obrigado mesmo. Falou, tchau e fui.